Música Pelo amor de Deus, galo dos infernos! Eu, hein? O relógio biológico desse galo não tá bom. Tá com defeito. Eu já acordei faz tempo. Já fui pra horta, já colhi minhas ervas, já tomei banho. E esse galo só canta agora? Eu, hein? Olhei meu jornal. Eu adoro jornal, adoro, adoro. Tem nada que eu goste mais do que jornal. Adoro notícia, frase bem bolada. Ai, que delícia. Olha essa, gente. Tarado, durão, invade urgia, mas amolece na hora H. Boa, gente, isso. Olha aqui, olha aqui. Boxeador, vira ladrão e é preso no primeiro assalto. Coitado. Ih, essa aqui não é muito boa, não. Olha isso, é meio triste. Empresários sem vergonhas deixam 40 velhinhos... Que isso? Deixam 40 velhinhos na rua. Pegaram o dinheiro dos pobres pra fazer um asilo e largaram os velhinhos na rua. Ô, meu... Galo dos infernos. Os velhinhos não têm onde morar, mas o galo maldito tem. Ele mora aqui no Meia. É meu vizinho. Só pra me atazanar, seu galo dos infernos. Eu vou falar uma coisa. Eu pego uma pessoa que fez um negócio desse, eu mato. Mas eu mato, eu mato, eu mato mesmo. Eu arranco os fígados de uma pessoa que faz um negócio. O que é isso? Uma montanha? O que é isso? O que é isso? O que é o senhor? Eu sou o Valdomiro, entendeu? Eu sou o Valdomiro. Mas vamos por parte aqui. Eu sou uma pessoa que você precisa salvar. Como assim? Assim. Vamos assim. Onde é que é isso aqui? Onde é que é isso aqui? O senhor não é do Rio? Eu sou do Rio, mas eu moro no Leblon. Sim. E aí, deu uma confusão comigo lá numa empresa. Eu peguei um táxi e passei ali pelo Túnel Rebouças. Sabe onde é? Sim. Ali é onde acaba o Rio. Então, e vim parar aqui. Aqui é o quê? Aqui. Aqui é o Meier. Conhece? Meier? Não, conheço. Não, nunca vi na história da minha vida, eu nunca vi no Meier. Mas eu tô achando que eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor. Faz assim. O quê? É o senhor. É o senhor. Olha aqui, ó. Tá famoso. Tá aparecendo no jornal e tudo. Quem é que botou essa foto minha aqui? Não foi eu que mandei isso aqui, não, hein, gente? Esse papo aqui não é meu, não, hein? Papo? Papo furado é esse seu, né? Como é que o senhor fez isso com os pobres dos velhinhos? Eu não fiz nada com pobre nenhum, gente. Eu não fiz nada com pobre. Eu tô precisando vir pra cá. Eu tô tentando me salvar de uma história aí. Como é que é o seu nome? É dona o quê? É dona Maria Joana da Anunciação Prazeres. Tá longo isso. Pode me chamar de dona Jo. Dona Jo é melhor. Dona Jo... Ah, por isso que é pensão da dona... Da dona Jo. Ai, genial. É. Genial. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô precisando ficar aqui, dona Jo. Você não tem um quarto pra mim, não? Não, quarto tem, mas não pro senhor, né? Aqui nós não temos cota para ladrão. Eu não sou ladrão, gente! Eu não sou ladrão! Eu trabalhava numa empresa. Nego robô. Eu era sócio. Eu sou ladrão. Tá vendo? Mas já é um passo na direção séria, né? Tá vendo aí, falecido tizinho, que Deus já tem ótimo lugar aquele santo homem. Começou assim, ó. Copiava a calça da Leve, bolsa da Louis Vuitton, DVD, CD. Aqui as capinhas de CD, assim também, ela fazia carabeleira. O homem se esforçou tanto que virou um bicheiro de primeira. Então, é uma referência. É uma referência. Se acordou. Vem ela. Come, come quieta aí, pra você começar o dia com energia. Hum, preguiça de gente animada. Vamos tomar logo um café, Jéssica. O mundo tá começando, a vida tá começando. Alegria, minha filha. Preguiça de gente otimista, hein, Terezinha? Bom dia pra você que não sabe que a verdade é clara que nem o açúcar, mas vem em gotas que nem o adoçante. Preguiça de gente esquisita. Mas, Jéssica, você come esse negócio aí, porque você fica agarrada naquele computador que nem é chu e depois, no dia seguinte, não levanta da cama, né? Querida, eu estava estudando. Estudando viral, vocês não sabem? É o que há no momento, mas eu só ganho dinheiro sem fazer a menor força. Filha minha, amor da minha vida, eu estava estudando viral. Ela vai ser médica, gente. Filha minha, eu vou estudar pra ser médica. Ê, gente, tá louca? Medicina, tá louca? A pessoa tem que fazer 10 anos de faculdade, 3 anos de residência, 24 anos dando plantão. Eu não quero, eu quero ficar rica rápido, entendeu? No dia seguinte, pai, milionária. Bom dia, meu amor. Passa uma manteiga aí pra mim, qualquer coisa. Qualquer, Jéssica. Porque tu não vai falar na moral comigo, não? Tu que não foi na moral comigo, garoto. Ah, eu que não fui na moral contigo? Quando que eu não fui na moral contigo? Que tal quando tu pegou Gigi? Gigi piranha? Gente... Gigi piranha. O que essa menina não fez pra merecer esse apelido? Não, 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 mas eu não peguei a Gigi piranha, peguei. Ela que veio se jogando pra cima de mim, tu sabe como é que eu sou, né? Não gosto de dizer não assim na lata. Acho chato. Ah, tá. Tu pegou Gigi porque tu é bonzinho, né, Michael? Ah, e tu pegou o Sergão por quê? Porque tu pegou a Sabrina. E você que pegou o Wallace? Ah, ô, cala a boca. Tá vendo aí, Terezinha? É assim que ela me trata. Dona Jo. Dona Jo. Como é que é o esquema de canal aqui na Zona, aqui no Meir? Como assim? TV, que eu tô com seis canais só no meu quarto. É, tá certo. Tá certo não, no Leblon tinha 600, foi uma queda brusca, né? Só pra lembrar o senhor. O Leblon, sua casa no Leblon, está em posse da Polícia Federal, certo? E a sua futura casa, que é Bangu 2, só tem um canal, que só passa o sol e é quadrado. Vai, seu Valdemiro, só fica quieto ao lado dela. Olha só, pode. Açúcar, açúcar, açúcar doce, doce. Ô, Tereza, Tereza. Dá com o gen, dá com o gen. Por que você arrumou essa tcheca? Peraí só, um chatinho. Como é que vocês sabem que ela é tcheca? O senhor nunca viu uma tcheca, não, senhor Wilson? É o seu Valdo, gente. Esse é o seu Valdo Pinto. Hóspede de novo. Fala, seu Valdo. Aqui, a sua chave, seu Valdo. Seja muito bem-vindo, essa aqui é uma casa de muito respeito. Satisfação, Terezinha. É um prazer conhecer seu Pinto. Como eu ia dizendo, é uma casa de muito respeito, viu, seu Valdo? É uma família. É, muito familiar. Que porra é essa, Marcos? Oi, meu amor, que susto. Pelo amor de Deus. Você tá esfregando essa lor horrorosa aí? Tô esfregando, meu amor, não é nada disso que você tá pensando, não. Essa aqui é a amiga da dona Terezinha, né, lá do baile. Ela vai passar uns dias aqui na pensão. Ela é tcheca. Ela é o quê? É tcheca. Tcheca. E tu não pode ver uma tcheca que ia logo meter a mão, né? Hã? Opa! Opa? Opa, isso. Mostrar pra essa tcheca como é que é feita aqui no Brasil, aqui no Meia. Se liga, tcheca loura, não encosta no meu homem. Se ficar de carrozada, joga a tcheca longe. Longe, longe. Joga a tcheca longe. Longe, longe. Vela fotocenia. Vela fotocenia, tu, vadia. Calma, meu amor. O que é isso? Pelo nome de Deus. Mirna Nóscar Sirnóvisca. Ainda é cara de palça tcheca, né? Fazendo carinho, bracinho, meu namorado. Gente, não me segura, não me segura, não me segura, não me segura, não me segura. Calma, calma. E você também quis. Não, eu quis, mas eu queria fazer uma coisa boa com o dinheiro. O que é que você queria? Tá, eu queria fazer uma coisa boa pra gente, pra mim, pra Michael. E eu queria deixar claro que eu não tive a oportunidade de dizer o que eu ia fazer com o dinheiro. O que é que você ia fazer? Eu não sei porque os roteiristas não escreveram. Ah, então assim, eu tô falando a verdade. Eu conheço a mentira longe. É, eu sou lógico, entendeu? E eu assim, vim pra cá com isso, assim, eu gostei de estar aqui. Tem uma coisa que eu gostei de estar aqui. Entendeu? Eu assim, eu gostei, assim, vocês, pra mim, assim, eu tô preocupada até. Porque vocês, pra mim, vocês são uma família que eu não tive. Agora você vê a pessoa sair lá do Leblon, fazer o Shopping Família no Neyer. Você tá entendendo? Eu tô feliz de estar aqui. Gente, deixa eu ficar aqui, dona Ju, pelo amor de Deus. Eu acho que a dona Ju devia deixar. Deixa! 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 Tá, gente, vocês sabem que eu tenho esse defeito, né? Ser mãe, coração é uma manteiga, né? Adorei, gente, adorei. Obrigada. Tá bom, senhor Valdeira, eu deixo. Ótimo, que agora a gente tem mais um problema pra resolver, que a gente meio que já chamou a polícia. Mas quem mandou você fazer isso? O que fizeram? Não fui eu. Me dá isso aqui que eu vou achar, eu vou inventar uma escola aqui. Você vai resolver? Vou, vou resolver. Vamos pegar aqui no copo. Eu quero ver esse show, hein? Alô? Meu amor. É da delegacia? Essa eu quero ver. Aqui, quem tá falando aqui é o Tenente Dallas. Tudo bem? Então, eu tô aqui na pensão que vocês estavam procurando lá, e tá tudo certo, aquele Valdomiro Lacerda já foi embora. É. Hã? Com relação ao quê? A pessoa fazendo gato? Não. Já resolvi também. Hã? Sei. Hã? O quê? Um casal que transa sem parar? Gente, eu já resolvi isso também, ele é gay. Eu? Brincadeira. Viado, viado. Eu não quero ser viado. Olha aqui. Brincadeira. E com relação a quem? Quem mais que você... Hã? Uma... Hã? Mulher de bicheiro? Não, já vazou também. Também não tá mais aqui, não. Também. Com relação a gringa sonsa, a sonsa também já foi. Tá. Hum. Contrabando de quê? De sutiã, meia taça? Para com isso. Para. Eu não... Ah. Ah.